Segundo o jornalista esportivo Jos Nicola, Edenilson está de saída do Internacional. Isso mesmo que você ouviu. O volante do Internacional que chegou a prorrogar com o atleta por mais dois anos está de saída do Inter. Não é nada oficial, pois isso irá ocorrer apenas no final do ano. Mas a diretoria e o jogador, segundo o jornalista Jos Nicola, já estão cientes disso. A saída dele se dá principalmente para enxugar as contas do time, visto que o salário de Edenilson é na faixa de 800 mil reais por mês e também Edenilson já tem 32 anos de idade. Nas últimas janelas de transferência, os dois clubes que mais se interessaram pelo volante foram o Atlético Mineiro e o Flamengo. Porém, por causa da sua idade, as propostas que devem chegar ao Internacional não devem ser de valores exorbitantes. E aí, torcedor? Gostou do vídeo? Então curte e se inscreve no canal. Valeu!